Galera, e meu pai, estamos agora na montanha maluca, que ela é um pouco mais tranquila E o trio dela é um pouco, né? O trio dela é um pouco curto, mas curto Ai, gente, legal, né pai? Por aí Ó o parquiseiro, ó Vocês estão pra ver, gente? E o pai vai clicar Eu tô batendo a cabeça ali, galera Tá gostando, pai? Muito Meu pai, você tá sorrindo Pai, você não grita, não? Ai, que lindo, gente Pai, você não grita, não? Não, não grita É muito afundador É cara que é bem afundada Não, não grita, ele não gritou Não, não grita, ele não gritou, gente Ele é chamante Montanha maluca E sobe Centro de barulho Internacional de barulho Internacional de barulho, gente Vem aqui É muito legal Você vai com o frame route, né pai? Segura aí, hein? Segura aí Que tem mais uma descida Agora, agora É muito legal Ai, gente, muito legal Né pai? É muito legal aqui, né? Você recomenda, né? Mas aqui não acaba mais É verdade, eu recomendo É muito legal Recomendente, veio aqui Muito legal Gente, é mais descida Ali na piscina de coisinha É muito legal Dá pra ver o parque Não sei se dá pra ver Mas dá pra ver aqui em cima O parque inteiro Tô ficando sem voz já Tô ficando gritar Acabou, gente